Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Skyfactor 4 galera, bora jogar? Bom, hoje a gente vai começar a mexer com coisas diferentes, eu quero ver se a gente consegue as sementes de animais, pelo menos porco e vaca, certo? Então a gente vai criar outra área desse lado aqui, beleza? Ai caramba, não pode ficar quebrando com a mão, Raulson. Ó, eu criei essa plataforma aqui, acabei de criar ela, fui só rodeando aqui ao redor aqui, porque essa plataforma vai ser a plataforma que a gente vai usar para construir ao redor. Eu estava pensando em essa plataforma aqui ser a principal, mas não, essa aqui que vai ser a principal, certo? E a gente vai fazer uma plataforma aqui atrás, outra lá e outra lá. Esse cara aí vai ter que sair daí, velho, tem como quebrar ele? Isso, sai daí, porque a gente vai quebrar tudo aqui, aqui é onde a gente vai deixar o sistema de itens e tudo mais e tal, certo? Só que para isso a gente precisa de várias coisas, deixa eu ver como é que está aqui os loot. Tem coisa para caramba, deixa eu ver aqui a minha preferida. Ah, esse aqui é bom demais, olha esse aqui galera, olha isso aqui. Ih! Pronto, eu estou rico, filho, eu estou rico. Ah, que maravilha. Pronto galera, temos Dima para caramba, certo? Para caramba, cara caramba, cara carambarão. E é isso aí, tem muitos acéplines que estão guardados aqui, eu vou deixar um... Sim, exatamente esse aqui galera. Ó, a gente vai mexer com esse cara aqui ó, só que para isso a gente precisa de bloco de quartzo, tá? E não tem árvore de quartzo, a gente... Oxe, até tem! Ih mano, até tem! Tem árvore de quartzo? Ué, como assim? Eita, pega! Ih, precisa de ir no Nether, não tem como. Temos que ir no Nether, velho. Pegar essa árvore de quartzo. Nossa, mas a árvore de quartzo vem de esmeralda. Olha isso! Não, vai demorar muito na verdade, é só o níquel, cara, que a gente precisa. Vou fazer isso aqui. Aham, aham, cocô, cocô eu tenho. Shopify, Sandy e Bonnie. Ah, tranquilo. Petrify, Sandy e Bonnie. Petrify a gente não está mais na cena automática. Bom, vamos fazer o seguinte galera. Eu vou fazer um bonsai ali e vou deixar a jungle lá dentro, cara. E aí vamos ver se dá certo, né? Mas não tem como pegar. Então a gente faz o níquel e aí o níquel a gente vai conseguir a esmeralda. E com a esmeralda a gente vai conseguir a árvore de quartzo. Só que a gente vai ter que ir no Nether também. Então a gente vai ver aqui as sementes de... De col, vamos ver como é que faz. Certo. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Derridaitor. Bom, acho que a vaca não é a primeira não. Vamos ver com a pig. Vamos ver o porco, se a gente consegue o porco primeiro. Ah, o porco é o primeiro. O porco com certeza é o primeiro. Tem que arrumar isso aí. Eu já vou arrumar. A gente vai no Nether e aí quando voltar a gente já vai arrumar isso aí galera. Vamos ver se tem carrot aqui. Tem, tem carrot aqui. Só uma, velho. Eu vou usar uma e vou plantar a outra. Caraca, sério que só tem uma carrot? Tá bom. E aí a gente vai fazer a... Deer, dirty e outra sementinhazinha aqui. Desse cara aqui, ó. Pronto, beleza. Beleza, agora sim galera. A gente tem duas sementes de porco. Certo, duas. E a gente vai fazer uma área pra eles. Vou fazer mais uma? Não, tem que ter carrot. Dois porquinhos, tá bom. A gente vai fazer uma área pra eles aqui, tá? Na verdade vai ser uma área pra todos eles. Deixa eu colocar aqui e a gente vai fazer um pouco desse... Desse... Desse cambostone branco, velho. Calma aí. Ele troca? Troca. Hahaha, então tá bom. Beleza, nem vamos quebrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai direto da base, mas tem um outro bloco aqui. Beleza, galera. Fiz aqui o outro quadrado, outra base, tá? Essa base aí a gente vai fazer de vermelho. Passar os blocos de vermelho por ela. Primeiro a gente vai dividir ela em quatro. Essa aqui vai ser onde vai ficar os bichos. As bases vão... As bases vão... Na verdade, esses padzinho aqui, eles vão ser pequenos mesmo porque a gente vai colocar pouca coisa, galera. A gente vai colocar só o suficiente, entende? A gente vai colocar só o suficiente. A gente não vai criar 300 bilhões de porco. Vai criar só, por exemplo, só o suficiente. Quando tiver muito, a gente começa a matar. Muito legal isso aí, né? Do teaser da cor pro Cubostone. Isso é outra coisa que era pra ter no Vanilla também, viu, cara? Minecraft Vanilla tem... Eu acho que eles vão colocar na nova versão, né? Se eu não me engano, eles vão colocar agora pra você escolher a cor que você quiser pro bloco. Tanto pro Cubostone como o bloco liso e as escadas. Cara, isso tinha que ter desde o começo. É um jogo que tem muito foco em construção e não tem variedade de blocos, cara. A gente tinha que fazer telhado usando pedra, velho. Telhado de pedra. Vocês já viram algum telhado de pedra na vida de vocês? Oh, 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 oh. Oh, oh. Vai me derrubar. Ei, 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 ei. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Nossa. What the hell? Quem é você, Pokémon? Meu Deus, olha aqui. Eu fui invadido por um sujeito. Olha aqui, mano. Meu Deus. Esqueci de clarear isso aqui e ficou de noite. Jesus. Um treinador Pokémon, velho. Fui invadido por um treinador Pokémon. Vocês viram isso? Que viagem. É assim que os porcos... Os porcos... Os porcos vêm, galera. Eles vêm assim, ó. O porco nasce do mato, galera. Do mato. Olha lá. Olha aí, ó. O porco nasce do mato, galera. Do mato. É isso aí, mano. Tá bom, então. Vocês estão falando que é isso? Já vou botar mais dois aqui, ó. Pronto. Ai, desculpa. Desculpa, porquinho. Porquinho. Desgumba. Desgurbe. Desgurbe, desgovernado. Aí, galera. Vim aqui, ó. E tem Cocobins, velho. Ih, aí sim, hein. Agora a gente vai fazer... A Seprin de níquel, velho. Na verdade, vai fazer isso aqui, ó. Não é Seprin, não. É isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer. A Seprin, qual que é que eles querem? De níquel. A Iron? Ah, tranquilo. Vamos lá. Fizemos aqui o níquel ember. Oxa. Ficou errado. Tem que colocar a sinalização ali, velho. Fiz aqui a níquel ember. Certo. Deixa eu quebrar esse treco aqui. Pra esvaziar. Eu sei que... Que aqui dentro aqui o líquido não se mistura. Mas ali sobrou um ingote, cara. Tá ligado? Ó. A gente precisa de dois bolos. Bolos seria cake. A gente precisa de cake. Do Nether. Tá? Que é feito com obsidian. E do Overworld. Que é feito com árvore petrificada. Qual que é a árvore? E o ovo... O ovo não. O bolo normal, né? E pra isso a gente precisa de galinha, de leite e de açúcar. Açúcar a gente tem. Né? Ali, ó. Que tá crescendo ali. Tem como fazer esse negócio crescer rápido. Mas eu não sei. Se você souber. Eu sei que tem um lance de dar sinal de redstone. Mas eu já tentei colocar esse cara aqui. E não funciona, velho. Não funciona. Não sei por quê. A gente vai começar a tentar pegar a galinha agora. E a vaca. Que aí fica de boa. Bosta. Deixa eu ver aqui. Eu peguei bastante seed. Vamos ver se a gente consegue trocar aqui. Pegar um... Uns... Dois ovos. Então, quatro ovos. Certo. E vamos ver se a gente consegue pegar também. Deixa eu ver o couro aqui. É... O couro seria... Tá. Vamos ver se aqui... Esse aqui é o witch. Tá. Dois. Fechou. Fechou. Peguei dois raw beef. Esse raw beef aqui a gente vai coisar. Vai deixar ele... Deixar ele... Nesse cara aqui, né? É. Porque esse derridator aqui... Eu nem sei como é que faz isso. Derridator? Derridator. Ixi, mano. E aí? Agora vamos fazer o couro. Agora a gente vai conseguir a vaca. Aí, ó. Nosso couro. Agora a gente vai fazer a semente de couro. Uma só? Tem uma só? Ops. Quero duas. Quero duas cocô. Cocô. Tem seed de galinha também. Cotton? Nossa. Facinho de fazer, velho. Bom. Haha. Temos duas vacas e duas galinhas. Aí sim, velho. Aí sim, cara. Ó. Aí. Boizinho. Boizinho. E olha os porquinhos. Os porquinhos já estão crescidos? Ah, já tem um porquinho grande aqui, ó. Ah, jubilu. Sem vergonha. Hehe, boy. Jubilu já tá com... Já tá aqui já o jubilu, galera. Miserável. Me acompanha em todas as séries. Aí. Tiquem, tiquem. Galinha. Não nasce com ovo, velho. Nada que é normal nesse modpack, velho. Pronto. Belezura, belezura. Tranquilo. Galera, o... Voltando aqui. O gravador, galera. O gravador pifou, velho. Ficou parado aí. Cinco. Cinco minutos, mais ou menos. Foi o suficiente, ó. Eu fiz aqui toda a armadura de... Diamante. E fiz aqui o Diamond Pickaxe. Essa ferramenta aqui que faz assim, ó. Juntando par. Machado. E picareta. A gente faz essa ferramenta, tá? Ela é as três juntas. É só isso, só. E fiz uma espadinha também. É... O gravador não gravou, galera. Mas é isso. Por que eu fiz tudo isso? Pra gente poder ir pro Nether, velho. Assim, a gente vai pro Nether. Pegar... Quartzo. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem um Bucket. Que parece que ele não deixa a água secar, mano. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Obsidian, mano. Vou fazer obsidian muito simples, galera. Aqui que tem nosso... Nossa água. É só a gente jogar aqui, ó. Aí joga... Joga... A pedra... Pra fazer mais lava. Entendeu? É facinho, ó. Não precisa nem olhar pra ele. É só jogando. Ó. Certo? Muito fácil. Muito fácil. Tinha que ser com isso. Tá. Agora vamos ver. Esse balde, se eu não me engano... É esse balde aí. Vamos fazer ele. Vamos levar ele. Ele pega bastantão água. Ó. Quatro mãos usadas da água, velho. Boa, boa. Vamos ver aqui se as vaquinhas já estão grandes. A gente precisa de fazer dois bolos. O do Nether e o do Overworld. Cadê a vaquinha? A vaquinha tá grande. Boa. Deixa eu ver. Eu preciso de três... Três baldes de leite, eu acho. Três ou seis? Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa fazer um bolo normal, né? Deixa eu ver se os dois é um bolo normal. Os dois é um bolo normal. Tá? Um bolo normal. Beleza. Pronto. Ai. Caraca, mano. Quase que eu caio, velho. Eu virei e dei dois toques pra correr, velho. Mas foi por pouco, irmão. Por pouco. Beleza. Obsidian, eu sei que a gente tem aqui. E o Overworld é qualquer sapling. Cara, onde eu vou colocar esse bolo do Nether, velho? Não pode ser naquela plataforma que a gente vai sair de lá, cara. Eu vou colocar ali no meio, ali, ó. No meio dos bichos. Ali a gente não vai mexer nunca mais na vida. Pronto. Tá aí o bolo do... Do Nether. Nós não vamos mexer com ele. Não vamos mexer com ele ainda não. Calma aí que eu preciso tirar algumas coisas daqui. Ó, peguei um ovo aqui na passagem, mano. Que bom. Vamos lá, galera. Eu tô com medo, galera. Eu confesso que eu tô com medo, velho. Eu tô cabreiro, galera. Eu tô cabreiro. Vamos lá. Vamos pro Nether. Vixe. Vixe. Que Nether horroroso. Nossa. Que Nether horroroso. Horroroso. Ai, 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 ai. Uts. A gente vai tentar chegar aqui reto. Tá. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui. Ó, ó. Ih, cara. Tá nascendo o Blaze, velho. Nossa. Tá nascendo um montão de Blaze, velho. Aí, ó. Ixi, tá nascendo um montão. Não, tá nascendo um. Ó lá, ó lá. Deixa eu colocar aqui também. Aí. Que aqui, ó. Esse esquema aqui, a gente já deixa meio que... Nossa, explodiu. Meio que de boa, tá ligado? Fica de boa o... O chão aqui, mano. Vira obsidian. A gente não morre, eu acho. Não sei. Enfim. Bom, não sei. Eu fiz isso daí só pra fazer mesmo. Vamos, vamos... Vamos tentar chegar lá, velho. Yes. Chegamos, chegamos, chegamos. Aí daqui a gente se lasca. Vamos começar a entrar aqui dentro. Pra gente já ficar seguro. Vamos lá. A gente tá aqui pra pegar quartzo. Acho que pelo menos um stack. Galera, eu peguei aqui cinco blocos. Tá? Já é mais do que o suficiente. A gente tá indo embora. Indo embora porque o Neda tá sinistro. Beleza, voltei. Voltei exatamente no lugar onde a gente... A gente nasceu, né? Spawnou, né? No jogo. Não interessa, velho. Vamos lá, galera. Voltamos aqui, tá? E vamos... Vamos fazer algumas coisas aqui pra organizar esses itens aqui. Que eu não aguento mais, cara. Pra isso a gente vai usar um mod chamado... Storage, galera. É um mod que tem muita coisa. Tá? Uma das coisas que a gente vai usar... Não, uma não. Todas as coisas que a gente vai usar vai ser desse mod. A princípio. Eu acho que a gente vai ficar só com esse mod mesmo. Porque... Pelo que eu vi, ele é bem... Bem de boa. A primeira coisa que a gente vai fazer... É isso aqui, ó. É uma espécie de um barrel, tá ligado? Barrel. 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 E a gente vai colocar... Todas as... Tá bom. Beleza, tá tranquilo. Vamos pegar aqui... Todas as madeiras e sticks. Por quê? Essas madeiras são todas iguais, tá? Todas elas são iguais, ó. Ok. Tem que guardar pelo menos um quartzo, tá ligado? Um quartzo é o que a gente tem que guardar, velho. Vou guardar quatro. Esse daqui é o que a gente tem que guardar pra nossa árvore de quartzo. O resto a gente pode gastar no processo que a gente vai usar aqui. Esse cara aqui... Muita madeira, galera. Muita madeira. Pronto. A gente vai fazer esse cara aqui, ó. Ele é um cara... Ele é um cara, não. Ele é uma mesa de craft... Uma craft table, uma chest builder. Ela é uma mesa que faz chester e faz backpack. Backpack também eu quero também. Assim que a gente conseguir plástico, a gente vai fazer uma backpack. Só que a gente consegue escolher o tamanho deles, ó. A gente consegue escolher o tamanho. Óbvio que a gente vai pegar o maiorzão e vai pegar a cor também, ó. Vamos pegar esse verde roê aqui, ó. Esse verdão aqui. Aí o que acontece? Ele mostra aqui, ó. Receita. 18 chest, 64 iron gote, okfence e clay. Certo? Vou checar isso aqui. E vamos pôr aqui. A gente vai ter nossos 64. Aí, ó. Só mandar fazer. E catapimba! Saiu aqui o nosso compact... Compact chest, cara. E... Isso aqui é bem legal e bem interessante. Deixa eu tirar essa mesa daqui que ela não vai mais usar. Ele vai... Até vai, mas não agora. Ah... Ele vai ficar... Vai ficar aqui pra trás, aqui, ó. Esse chest aqui, ele é só absolutamente sinistro. Olha o tamanho disso. Me... Meu Deus do céu. É muito grande. Ele é muito grande. E agora a gente vai fazer um negócio pra poder... É... Controlar esse cara. A gente vai fazer, ó. Storage Network Master. Tá? A gente vai ter que fazer esses cabos aqui. Storage Link Cable. Tá? A gente vai fazer mais um desse aqui. Esse cabo aqui é o cabo normal. Simples. Esse é o cabo que aceita programação. Aceita comando. Aceita algum tipo de... 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 De ordem. Saca? A gente tem que fazer também esse cara aqui, ó. Storage. Storage. Precisa de mais. Ah, vai ter que fazer mais desse aqui, cara. Não tem jeito, não. Vamos fazer esse aqui, ó. Que é a Storage Request Table. Esse aqui é a mesa de crafting. Tá ligado? É a... É o monitor... Junto com... Com... Com crafting. E a última coisa que a gente tem que fazer... Que foi por causa disso que a gente foi no Nether. É buscar esse cara aí, velho. Tem os cabos aqui, tem esse cara aqui. Falta só esse malandro aqui. Que é a nossa... É o... É o... CPU da parada. Tá ligado? Depois a gente tem que fazer esse aqui, ó. Control. Certo? Que esse aqui... É um pouco mais complicadinho. Observer. Pra gente poder usar o Storage Remote Control. Certo? Storage Remote Control. Fechou. Fechando. A gente vai ter esse cara aqui. Esse cara aqui, se eu não me engano, é pra... Poder controlar... Essa parada aqui de longe. Tá ligado? Então agora a gente vai precisar de... E esses cabos aqui. Fechou. Esses cabos aqui. Storage Export Cable. Storage Import Cable. Tá vendo que tem uma associação ao nome, né mano? Não é à toa que a gente tá fazendo o Sportage. E o Storage. E tudo o Age. Tá ligado? Por quê? Porque eles são feitos pra isso. E... Beleza. Esse cabo aqui nunca é demais, tá? E agora a gente vai usar um dele. Pronto. Temos todo o sistema ligado. Ligado não. Temos todo o sistema pronto. Pronto. Vamos ver se a gente consegue montar ele aqui. Se eu não me engano, essa caixa aqui vem primeiro. Que é a Storage Network Master, tá? A gente vai colocar esse cara aqui em cima. Que esse cara aqui nada mais é do que o Storage. Tá? Ele vai ser o painel onde a gente vai acessar os itens. A gente vai colocar esse cara agora aqui, aqui e aqui. Tira ele na frente mesmo. E agora já é pra ele acessar os nossos inventários. É pra ele ter o Stick e o Oak 4000, que é o que tem aqui, ó. É o que tem nesses caras aqui, ó. Tá iluminado aqui porque tá... Certo? Agora, deixa eu ver o meu controle aqui. Ó, aqui. Yes! Yes! Está funcionando! Está funcionando, mano! Yes! E já está funcionando, galera. Esse sistema aqui, ele é um sistema pra quem fica perto, próximo da base, tá ligado? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos ver se a gente consegue funcionar o controle sem ele. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue acessar o controle sem ele. Vamos ver. Pronto. Pink Cable. Tá, está funcionando sem ele. Ah, então ele... Eu não sei porque ele serve, não. Talvez ele seja pra uma... Controle. Ó. Controle todo o processo dos cabos na sua network. Ah, ele é pra controlar os cabos, irmão. Não tem nada a ver, não. E é isso. A gente agora pode vir aqui e jogar absolutamente tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. Menos essas dirt resina. Essas coisas de árvore. Essas coisas de árvore não vai pôr aí, cara. Menos isso, tá? Ah, ele fecha sozinho. Essas coisas de árvore que a gente não vai pôr. Por que a gente não vai pôr isso aí? Aí. Porque a gente vai deixar essas coisas aqui, carvão, esse aqui é carvão. A gente vai deixar numa outra máquina que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai automatizar tudo isso aqui, tá ligado? Todos esses caras aqui. A gente vai automatizar eles. Na verdade, na verdade, na verdade, galera. Nem precisa colocar hopper aqui não, velho. Fui burro, velho. Olha pra isso. Já tá tudo aqui, irmão. Por quê? Porque é o seguinte. É só a gente colocar aqui, ó. O item, ó. Ufti. E ele vem parar ali, ó. Ah, eu não vou guardar essa aqui, né, mano? Eu não vou guardar essa aqui, mano. Falou aí. Vou fazer outra ruim. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Prioridade 1. Prioridade 1. Pra gente tirar sempre dali, tá ligado? Essa madeira aqui. É, essa madeira aqui deixa aqui. Mas a gente vai tirar dali. Sempre primeiro dali. Tá ligado? Dessa parte aqui de baixo. E é isso, galera. A gente tem aqui um mini estoque. A gente pode acessar 64 blocos de distância. Pode pegar o item, ó lá. Haha. Ai, que legal. Ai, que legal. Muito legal, né, galera? A gente vai começar a trazer todos os baúzinhos de lá pra cá. E aqui a gente vai trocar. E vai fazer um piso tão bonito quanto esse aqui. E quanto aquele ali. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Eu tô adorando, certo? Se gostar, galera, não esqueça de deixar o gostei. Igual o barriguinha mole. Tá na barriguinha mole do House ali, ó. Deixa o seu gostei. Clica no joinha. É muito importante, certo? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! 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 Valeu!